Fala aí galera, papaizão trazendo mais um vídeo pra vocês de Call of Duty Mobile e nesse vídeo iniciaremos a série Hold to Gold, onde eu trairia vídeos de todas as partidas que eu jogar com a arma em questão Até conseguir a camuflagem de ouro e mostrarei como concluir cada desafio E a arma que abrirá essa série aqui no canal, como vocês já devem ter percebido, será a PKM Ela não chegou faz tanto tempo, se não me engano foi nesta mesma temporada E como é que eu posso falar? A PKM, ela basicamente tem o meu amor e o meu ódio Daí você se pergunta, como assim ela tem o seu amor e o seu ódio? Eu respondo, bom, eu acho o visual dela muito da hora, eu acho ela bem bonita, bem estilosa Porém, ela é uma Light Machine Gun Assim, bom, é... Apesar do nome significar metralhadora leve, parecia que eu tava carregando um mamute nas costas E isso porque eu nunca tinha jogado com ela antes, desde que ela chegou no jogo Então, agora que eu conheço melhor a arma, agora que eu sei o feeling dela Eu acredito que as próximas gameplays serão um pouquinho melhores do que essas que estão passando Porque, pelo amor de Deus, véi A quantidade de vezes que eu morri de forma ridícula não tá escrito E a minha ideia inicial para este vídeo era que tivesse destaques de 3 partidas Porém, a terceira partida eu apaguei o vídeo simplesmente porque... Bom, eu vou colocar o print do resultado final E é... Bom... É... Foi isso aí E para encerrar os comentários que eu tenho a fazer neste vídeo Eu vou explicar o porquê que a gameplay de fundo ficou tão cagada Será uma desculpa para dizer o porquê que eu joguei tão mal? Não Claro que não Quer dizer, talvez Enfim Não importa Basicamente, neste vídeo eu estava conhecendo a arma Eu estava vendo como é que eu poderia montar as suas futuras classes Para que eu pudesse alcançar o objetivo Que é a camuflagem de ouro O mais rápido possível E eu acho que eu já tenho uma noção de como é que eu vou jogar com ela Enfim A PKM Ela é uma LMG super pesada Com dano altíssimo Ela mata ali com uns 3 tiros Se você acertar 2 no corpo e 1 na cabeça Pelo menos até uns 10 metros Se não me engano O que eu percebi também é que ela não é tão boa a longa distância Porque ela tem um recuo monstruoso Mas a curta distância Ela mata muito rápido, cara É sério Um grande ponto positivo dela também É que como ela porta a munição 762 Ela vara tudo E isso me deixa muito feliz Eu gosto de matar as pessoas varadas Porque elas não sabem de onde foi o tiro, cara É simplesmente sensacional E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Se você assistiu até aqui Deixa o seu like Deixa o seu comentário E se inscreve no canal Eu fui olhar as estatísticas do canal E mais da metade das pessoas que assistem os meus vídeos Não são inscritas Então, por favor Clica aí no botão de se inscrever Eu juro Que não vai cair o seu dedo É sério Eu juro 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 juradinho Vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau